Parece ter frescura, mas esse é um detalhe que faz toda a diferença do seu perfume fixar mais na sua pele e eu vou contar pra vocês, vocês vão entender no final desse vídeo o porquê que muita gente já sabe que pra que o perfume dure mais na pele sempre é bom procurar borrifar o perfume em lugares quentes do corpo que é pescoço, aqui atrás da cabeça, na nuca, ou nas dobras dos braços, nos pulsos mas gente, tem uma coisa que faz toda a diferença que é a distância que você borrifa o seu perfume só pra você entender, eu não tô pedindo pra você pegar uma régua e agora medir toda vez que for passar perfume não tem que ficar medindo, não gente, você sabia que pro perfume ele fixar melhor ainda e ele espalhar melhor a sua essência pela sua pele? tem a distância, quando você borrifa o perfume assim direto, aqui muito perto e ele escorre você apenas tá perdendo o perfume, então não vai fazer sentido nenhum isso agora quando você pega o seu perfume e borrifa numa distância de 20 cm essas partículas, essas gotinhas, elas vão se espalhar mais no seu corpo e aí vai fixar muito mais o seu perfume então é uma dica assim, infalível que muita gente não conhecia importante nós temos encore um perfume então acho que anytime aí depois dá um perfume eu acho que